Construir o amor dia a dia, dia a dia Na fraternidade, na alegria, na alegria É o que nos diz a vida de Francisco de Assis Na pobreza e com os pés no chão, pés no chão A riqueza em fé e a paixão, a paixão É o que nos diz a vida de Francisco de Assis Assim eu quero ser, assim eu vou crescer, enfim um novo ser Amar e louvar, a beleza, a beleza Plantas, animais, natureza, natureza É o que nos diz a vida de Francisco de Assis Deus aumenta em mim a certeza, a certeza De que no pequeno a grandeza, a grandeza Vou ser aprendiz do irmão Francisco de Assis Assim eu quero ser, assim eu vou crescer, enfim um novo ser Assim eu quero ser, assim eu vou crescer, enfim um novo ser Assim eu quero ser, assim eu vou crescer, enfim um novo ser Assim eu quero ser, assim eu vou crescer, enfim um novo ser Assim eu quero ser, assim eu vou crescer, enfim um novo ser Legenda Adriana Zanotto